Faaaaaala seus putos, beleza? Os Horde Games na área, galera! Pessoal, seguinte, hoje esse vídeo é pra falar sobre o canal Show Geek. Pessoal, o canal Show Geek, ele vem com informações, unboxing e entretenimento do mundo das Mystery Box. Aí você vai falar comigo assim, poxa, mas já tem tanto canal assim, realmente, mas só que esse canal, ele vem com uma ideia inovadora, tá? Principalmente pelo fato que ele vai trazer notícias do mundo das Mystery Box, então ele vai falar pra vocês quando que começou, quando que terminou, vai falar pra vocês que o Mystery Box tá chegando no mercado, tá saindo, entendeu? Vai fazer o review de alguns unboxings e isso é muito bacana, pessoal. Sem contar, pessoal, que eles vão fazer o prêmio Show Geek de Mystery Box. É isso mesmo que vocês ouviram. Eles vão dar premiação para as melhores Mystery Box, a melhor caixa, o melhor item, a melhor camisa, tá? E como que vai funcionar? Vai ser voto popular, ou seja, você que tá aí vai fazer a votação desses itens. Qual o melhor? Qual a melhor camisa? Qual a melhor caixa? Qual o melhor item? E como que vai ser feito isso? Ó, tem o Júlio, que é o Kira, Gustavo Danone, Matheus Menezes e a Meide, tá? Esses quatro eles vão, né, entrar em consenso lá pra colocar as melhores opções e você que vai decidir quem é o melhor. A melhor caixa, a melhor camisa, o melhor item. E aí como que vai funcionar? Você tem que ter um cadastro no site, tem um site que eu vou deixar pra vocês aí, né? www.showgeek.com.br Você vai fazer o cadastro no site, tem muita interação lá, muita coisa bacana. E aí você vai poder participar desse prêmio. Você vai fazer a votação. Essa votação, galera, ainda vai ter um sorteio que é muito bacana mesmo, que é um ano de Mystery Box grátis, galera. Isso mesmo, quer dizer, vai ter um sorteio e a pessoa que for contemplada, ela vai receber durante um ano, uma caixa por mês, durante um ano, de graça. Quer dizer, imagina, eu, por exemplo, tenho vários itens de Mystery Box, faço um box, eu ficaria muito contente de estar recebendo um ano de Mystery Box. Então, quer dizer, você vai ficar de fora dessa? Não fique não, faça o seu cadastro lá no Show Geek, lá. Se inscreva no canal, curta, compartilha, porque aí você vai estar participando. E aí, pessoal, é o seguinte, o prêmio Show Geek, ele vai acontecer mais pro final do ano, depois que terminar o ciclo de Mystery Box de 2017. Então, a votação, ela vai ser com todas as caixas que foram, né, que estiveram em 2017. Mas aí, o que eu falo pra vocês? Já tá rolando muita coisa bacana no site deles, já. Já tá rolando um sorteio de uma Action Figury, eu vou deixar aqui pra vocês a foto. Uma Action Figury pra vocês, e muito bacana, tá? Cheio de movimentos articulados, muito bacana mesmo. E o que vocês têm que fazer pra participar do sorteio? Primeiro, você tem que curtir a página Show Geek no Facebook, obviamente. E você tem que compartilhar o post do sorteio em modo público e marcar três amigos. Depois disso, o segundo passo, você tem que seguir o Show Geek no Instagram, tá? Que eu vou deixar na descrição também. E tem que se inscrever no canal, galera. Ou seja, três passos super fáceis pra você estar concorrendo a essa Action Figury. Eu já fiz o meu, eu quero ganhar também, né? Então, você vai ficar de fora dessa? Pessoal, corra lá, se inscreva no canal, curta a página do Show Geek no Facebook, já marque os seus amigos, já compartilhe o post do sorteio. Você já vai estar concorrendo ao sorteio. E fique ligado também, que vem muita novidade. Assim que sair referente ao prêmio, quando tiver liberado as categorias para votação, eu informo vocês também. Mas se você já foi inscrito, você já vai estar sabendo. E você vai estar concorrendo a um ano de Mystery Box. Eu vou, já fiz, eu vou fazer isso também. Eu quero concorrer a um ano de Mystery Box, galera. Então é isso, vim aqui dar esse recado aqui, tá? Do Show Geek, que é um canal muito bacana. Fiquei muito feliz em estar podendo estar falando sobre isso. Eu estou trazendo para o meu canal esse prêmio, né? Falando sobre esse canal, porque realmente é uma ideia bacana, é uma ideia inovadora. E eu disse para vocês que sempre tiverem coisas novas, coisas bacanas para os meus inscritos, eu vou trazer para o canal. Beleza, galera? Então é isso. O recadinho hoje é rápido, mas eu espero que vocês possam estar fazendo isso, porque vai ser bom para vocês. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, então. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal do Show Geek também. Deixe o seu like nesse vídeo também. Se puder, compartilhe esse vídeo no Facebook, para chegar na maioria das pessoas. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, falou, até mais! Valeu, galera!